Isto a Ti entrego, por sim, por Ti darei. Glórias a Deus! Sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Corpo e alma, corpo e alma, eis a Ti, este mundo mal reneve. Ó Jesus, me aceita a mim, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Quero ser somente o Teu. Quero ser somente o Teu. Tão submisso a Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Quero ser somente o Teu. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Ó, eu sinto o Teu amor. Ó, eu sinto o Teu amor. Transformar a minha vida. Transformar a minha vida. E meu coração. E meu coração, Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito. Sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Ó, que gozo meu Senhor. Paz perfeita. Paz perfeita. Paz completa. Paz completa. Glória. Glória, glória. Ao Salvador. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito. Sim, por Ti, Jesus bendito. Sim, por Ti, Jesus bendito. Bendito. Tudo entregarei. Cristo levou sobre Si as nossas dores. Ele levou sobre Si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Osноçoi, Senhor e Lula. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso, maravilhoso, fonte, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus, Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da Vida, Árvore da Vida, Rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, O castigo que nos traz a paz, nos dava sobre Ele, e por suas chagas, fogos e sarados, Ele tomou sobre si as nossas maldicências, Ele sofreu para quê? Deus, o que não pensa em nome, o Deus, o Deus, o Senhorホaí, o Seu sangue derramou, O Seu sangue derramou, para nos resgatar das trevas e nos doavar de toda iniquidade. Jesus Pão da vida Jesus Rui do mundo Príncipe da paz Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Ponte de eternidade Amor Jesus Deus Emmanuel Jesus Santo dos Santos Santo dos Santos Árbore da vida Árbore da vida E o que brota do trono de Deus Avegrinha Profunda Do meu coração Recebe Adoração Amor Digno de louvor Recebe Adoração Oleiro Estou aqui Hoje vim falar De mim O meu vaso Se quebrou Necessitado Eu estou Meus pedaços Hoje quero te entregar Oleiro Oleiro Eu sei que pode me moldar De um vaso velho para um vaso novo Quero sentir Quero sentir o teu redor E a tua unção me tocar Faz de mim Faz de mim Senhor um vaso de valor Eu quero Eu quero ser um verdadeiro Adorador Eu quero ser um verdadeiro Adorador Renove em mim Renovo em mim Quero te dar De uma razão Quero sentir Por que sois A tua unção Nos ajuda a testar Lembra Lembrar a minha fé, adorar e ressaltar, Senhor. E para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, ressaltar. Olheu, estou aqui. Olheu, estou aqui. Hoje vim falar de mim. O meu vaso se queimou, necessitado eu estou. Meus pedaços, hoje quero te entregar. Olheu, eu sei que podes me voltar. De um vaso velho para um vaso novo. Quero sentir o teu redor. É a tua unção me tocar. Vai, meu Senhor, um vaso. Eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero ser o verdadeiro adorador. Renove em mim o quebrantado coração. Renove em mim o quebrantado coração. Quero sentir o gosto da tua unção. Quero sentir o gosto da tua unção. Levantar as minhas mãos. Levantar as minhas mãos. Te adorar, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre, em tua presença, eu quero estar. Paz de mim. Paz de mim. Senhor, um vaso. Eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero ser o verdadeiro adorador. Renove em mim o quebrantado coração. E para sempre, em tua presença, eu quero estar. Eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero ser o verdadeiro adorador. Ele quer ser o verdadeiro adorador. Eu quero ser o verdadeiro adorador. E para sempre em Tua presença eu quero estar Às vezes penso o que virá amanhã Eu não sei, eu não sei o que virá Todavia eu sei se eu partir amanhã Eu irei para cá Jesus comigo está Eu sei, este Deus em Sua mão Eu sei Teu Mas sem mim, com Jesus Eu terei de então Vou lá no domingo jogar Fundo os vales, desertos, colinas Me calmei E Deus dos céus me vi Vou me integrar ao celeste clã Nas montanhas de Cana Jesus comigo está Eu sei, este Deus em Sua mão Eu segurei Mas sem mim, com Jesus Eu terei de então Vou por lá no domingo Jesus comigo está Jesus comigo está Jesus comigo está Eu sei, este Deus em Sua mão Eu segurei Mas sem mim, com Jesus Eu terei de então Vou por lá no domingo Deus me assiste Deus me ajudou De outro lado do rio Deus me ajudou Deus me ajudou Ele me ajudou Ele me ajudou De outro lado do rio De Deus Lá eu quero Chegar Pelas suas águas Vão brilhar Não existe Tristeza Nem morte Nem dor Neste rio Que emana O corpo Do Senhor Há um rio Indo rio De águas Tão puras Em breve Eu quero Em suas margens Chegar Amistar Amistar Do outro lado O corpo Me traz Onde vou Para sempre Os braços Que Deus Não sai Que Deus não sai Em sua vida De puro Cristal Não existe Torrentas Que nem me dá paz São tranquilas as suas águas Os reis do Senhor Mãe se dão paz perfeita Neste rio de amor Ao que o rio do rio De água está pura Quem bebe eu quero Em suas margens chegar O abastado ou o abo No porto de paz Contigo para sempre Os braços de Deus pousar Um dia virá outra vez O Senhor ao céu Ele nos levará Ali cessará Todo mal e temor E Deus Fico por fé Fico por fé Em meu Salvador Não temerei Não temerei Ele me guardará Sem fé no Senhor Sem fé no Senhor Não temerei Não temerei Não temerei Ele me guardará Não temerei É fiel meu Senhor É fiel meu Senhor É fiel meu Senhor Em toda dor Em toda dor Nunca me deixará Nunca me deixará É fiel meu Senhor É fiel meu Senhor É fiel meu Senhor Lá com o nosso querido ar Vivo 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 com o nosso querido ar Como se leia o salmo de número 100 Glórias a Deus Salmo De número 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Servi ao Senhor com alegria E apresentai-vos a Ele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi Ele E não nós Que nos fez povo seu E ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas dEle Com louvor E em seus átrios Com hinos Louvai-o E bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a sua misericórdia E a sua verdade estende-se De geração a geração Amém Senhor Jesus E nós estamos aqui mais uma vez Para celebrar A tua bondade Amém O teu amor Amém A tua misericórdia Amém Obrigado pela proteção E cada dia Pelo pão na nossa mesa Pelo trabalho Pelo trabalho Amém Oh Deus Pela saúde Tesouro obrigado por Jesus, por ter nos dado essa dádiva, o maior dom que o Senhor poderia dar ao homem, obrigado Senhor, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso culto, nosso louvor, ajude o pregador, o irmão Francisco Senhor, e dê a inspiração, tenha a misericórdia dele, Pai Celestial, ajude a cada um de nós, nos ajuda Senhor, e ajude o pastor César também, no seu retorno de Brasília, que o seu retorno também seja de paz, no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, e te agradecemos, pela tua presença no nosso meio, mais uma vez Senhor, não se aparte de nós, porque ai de nós, se o Senhor nos apartar de nossas vidas, e nós também não queremos nos apartar de ti Senhor, ajude cada igreja, está reunida também, em cada cidade Senhor, em cada região do mundo, onde tem um povo do Senhor, que se chama pelo teu nome, abençoa Pai, faça-se presente, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém, graças a Deus, eu sei que estás aqui, meu Senhor, eu sei que estás aqui, fama enorme, glórias a Deus, eu sei que estás aqui, glórias a Deus, eu sei que estás aqui, glórias a Deus, eu sei que estás aqui, meu Senhor, eu sei que estás aqui, eu sei que estás aqui, meu Senhor, eu sei que estás aqui, que estás aqui, a minha alma te louva, 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 porque eu sei que estás aqui, eu sei que estás aqui, meu Senhor, Eu sei que estás aqui Glórias a Deus, eu sei que estás aqui Meu Senhor, eu sei que estás aqui A minha alma te louva 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 Porque eu sei que estás aqui A minha alma te louva Glórias a Deus, eu sei que estás aqui A minha alma te louva A minha alma te louva Porque eu sei que estás aqui A minha alma te louva A minha alma te louva Porque eu sei que estás aqui Graças a Deus Vamos adorar Continuar adorando o Senhor Através das nossas ofensas Glórias a Deus Glórias a Deus Vamos fechar nossos olhos Amém 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 Quem foi que deu limites para o mar Se maior Glória a Deus Graças a Deus Foi Que deu limites para o mar E aos sete estrelos Deu o céu E deu espaço ao orilão Quem foi que as nossas vozes deu som E aos passarinhos deu as asas E deu caminho E deu caminho às fontes da água Eu sei Que foi aquele Pesso de Deus E Deus E aos pecadores 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 Amor E aos pecadores 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 E aosplat Quem foi que as nossas vozes deu som, e aos passarinhos Deus nas saça, e deu caminho às fontes d'água? Eu sei que foi aquele mesmo Deus, e Ele está presente nesta noite, e deu Isaac a Abraão, e a Abraão deu Israel. E a Israel deu direção, e a Jesus Cristo deu a cruz, e aos pecadores deu Jesus. Quem foi que deu perfume, as lindas flores, e as borboletas multicores, e da sua vida divina? Quem foi que deu ternura aos trigais? Quem foi que deu ternura aos trigais? Quem fez o cume das montanhas? Quem fez o cume das mudanças? Pra nuvens brancas, a humildade? Pra nuvens brancas? Aleluia! Minha alma sabe, Senhor! Eu sei que foi aquele mesmo Deus, que deu Isaac a Abraão. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado pela Tua promessa, Senhor! Obrigado pela Tua promessa, Senhor! E a Israel deu direção, e a Jesus Cristo deu a cruz. E aos pecadores, e aos pecadores deu Jesus. Nosso Deus merece uma salva de palmas, meus irmãos! Glória a Deus! Aleluia! Aplauda a Ele com perdão! Glória a Deus! 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 Aplauda a Ele com perdão! Aplauda a Ele com perdão! Glória a Deus! Aplauda a Ele com perdão! Glória a Deus! Glória a Deus! Aplauda a Ele com perdão! Aplauda a Ele com perdão! Glória a Deus! Mais forte, meus irmãos Aleluia, o nosso Deus é digno de honra Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Aleluia Eu não sou merecedor, meus irmãos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pode continuar adorando ao Senhor Aleluia, aleluia 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 Aquele que alimenta Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Deixe essa dor, essa dor de presença penetrando a sua alma nessa noite Não existe poder que possa fazer frente a Deus Eu condeno as enfermidades nessa hora pelo poder No nome de Jesus que está aqui nessa noite Toda tristeza tem que sair, todo espírito tem que sair Toda doença tem que sair Toda amargura tem que sair Porque existe mansão especial nessa noite Que veio através dos cânticos Da sua adoração Aleluia Glórias ao Senhor Aleluia 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 Se o médico disse que para você Sua doença não tem jeito Nós temos uma escritura Eu sou o Senhor que te saro Eu sou o Senhor que cura as tuas enfermidades Aleluia Aleluia Jesus Cristo te dá saúde Aleluia Tem alguém doente Aleluia 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 Tem alguém doente Tem alguém doente Tem alguém doente aqui Levante sua mão Você que está doente Quem não estiver doente Baixe as mãos Mas quem estiver doente Levante sua mão aí Que existe o poder No nome de Jesus Cristo Agora aqui Para te curar Aleluia Eu creio nisso Aleluia Diga Senhor Eu recebo a minha cura Nessa hora Talvez você esteja sem fé Mas Jesus Cristo Está aqui nessa noite Aleluia Se você crer Você não precisa Sair doente daqui Aleluia Aleluia Eu estou com uma escritura Para ler São João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna O irmão Brana O irmão Brana Diz que essa pequena escritura É capaz de salvar o mundo Essa escritura Traz alegria Para o que está triste Essa escritura Traz saúde Para o que está doente Essa escritura Traz esperança Para o que está desesperançado Porque Deus amou o mundo De tal maneira Ele te amou Aleluia Eu posso dizer Quando aqui cheguei Alguém me tocou Um dia o profeta Entrou num ambiente Como esse E disse Existe muita fé aqui E eu estava lá No escritório E eu pensei Existe muita fé ali Aleluia Porque todos Estavam cantando com vida Aleluia Eu gosto Do Espírito Santo Dirigir o culto Eu gosto Aleluia Eu gosto Quando a formalidade É quebrada Aleluia Eu gosto Quando Ele Visita as pessoas É Ele Que sabe Os teus problemas É Ele Que sabe A tua necessidade É Ele Que orientou O irmão Ricardo Cantar esses hinos Maravilhosos Aleluia Oh louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia Aleluia Deus está aqui Aleluia Aleluia De valeu Alicópio O irmão Ricardo Me ajuda aqui Deus está aqui Ele está em Basília Em João Alfredo Em Vitória Em João Pessoa Em Capina Em Campina Em Maceió Ele está aqui Em Recife Ele está O povo dele se junta ele está em Brasília onde os irmãos estão reunidos se ele está aí, por que você não pede a ele? Tão certo como amanhã Glórias a Deus! Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Mais uma vez, Deus está aqui Deus está aqui, aleluia Tão certo como a que eu respiro Tão certo como amanhã Amém! Como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui Deus está aqui Aleluia! Tão certo como o ar que eu respiro Obrigado pela tua presença no nosso mês, Senhor Glórias a Deus! Muito obrigado! Eu creio que Jesus está passeando aqui Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor De todo meu coração Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor De todo meu coração Meu coração Na presença dos anjos Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor De todo meu coração De toda minha alma De todo meu ser Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor A ti cantarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Na presença dos homens Aqui cantarei louvores Na presença dos deuses Na presença dos deuses Aqui cantarei louvores Aleluia! Outro dia, quando nós terminamos o culto numa das nossas igrejas Entrou uma irmã, uma avó lá no escritório Muito apreensiva Porque trouxe a netinha dela para o culto E a menina foi tomada de um sentimento estranho E ela, enquanto eu falava, ela dizia Vovó, eu não gosto desse Jesus E quando terminou o culto, ela entrou no escritório E a bebê estava dormindo E eu pus as minhas mãos e orei por aquela neném Quando foi sexta-feira Nós fomos o sepultamento do irmão lá em Campina Grande E a avó veio Dizendo, minha neta foi liberta Aleluia! Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você Existe um poder conosco, irmão Aquilo é um demônio, um espírito que quer chegar, se apoderar Mas ela confiou nas orações Certamente tem respeito pela gente E Deus expulsou aquilo O diabo não se importa de estragar a vida de uma criança, não Mas Deus quer o nosso bem Deixa eu dizer uma coisa para você Existe um poder Conosco E qualquer coisa estranha que você visse aproximando dos seus filhos Da sua família, do seu lar Uma inquietação Um ribulício Você detecta logo Quando as coisas Vão se tornando estranhas Aquele adolescente que não quer mais conversar com você Que está calado Recorra a Jesus Cristo Você mãe Com as suas mãos Que talvez lava prato, roupa Por que você não vai na cama Ou na rede daquele filho que está dormindo E invoca o nome de Jesus sobre ele Aquela criança estava dormindo Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Reclame o que é seu Você pensa que não? Ele vai em qualquer um Visita qualquer casa Visitou a Rebeca do profeta Com o espírito de Roque Mas o Deus de William Brana É o nosso Deus nessa noite Aleluia! Você sabe que Deus está aqui? Aleluia! Aleluia! Senhor, Tu és tão gracioso para nós Já desce para nós nesses poucos minutos Poder para derrotar o inferno Poder para derrotar as doenças Para derrotar a depressão A tristeza, Senhor A Tua presença, Senhor Aleluia! Aleluia! O irmão Brana dizia As minhas mãos são sujas As minhas mãos são sujas Mas a deles são santas Você crê que se você tocar no seu irmão aí Colocar a mão sobre ele Você terá uma vida na presença de Deus Que sabe Que você não está impondo as mãos sujas Mas que o seu irmão será beneficiado com as suas mãos Irmãos das igrejas Que estão reunidos nessa noite Se você crê na Bíblia Eu convidaria você a colocar a sua mão Sobre o irmão que está do seu lado Na sua frente Na sua frente Coloque com fé E você, irmão, que está recebendo essa imposição Aleluia! 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 Diga, Senhor Eu estou sentindo a mão do meu irmão No meu ombro E a Tua palavra disse Que eu sou curado por esse toque de mão, Senhor Aleluia! Eu tenho o meu pai Não há intriga com o meu irmão Não há discussão com o meu irmão Eu quero a paz dEle Então eu vou colocar minha mão sobre Ele Aleluia! Irmão Brivaldo Para essa câmera aí Vai aí Põe a sua mão sobre alguém E peça que alguém coloque a mão sobre você Os irmãos da informática Eu acho que vocês não têm vergonha De colocar sua mão sobre seu irmão Aí que está aí do seu lado, não Nós não queremos que esses instrumentos Tomem o lugar do Espírito Santo, não Nós queremos é o Espírito Santo no nosso meio Aleluia! Anderson 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 Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Eu estou chamando o Anderson aqui O filho do irmão Aloysio O que eu estou vendo As mães de Nabar aqui Eu estou vendo ela Estou E ela é uma mãe de família E ela tem sido inquietada Mas o Anderson O seu filho Está aqui em cima do altar E eu estou abençoando essa família Em nome de Jesus Cristo Aleluia! Aleluia! Eu abençoo essa família Irmão Aloysio Eu abençoo sua família Eu creio que você não está brincando não Você está levando a sério Você quer a paz do seu irmão Que está aí Com a sua mão sobre ele Satanás Nós te expulsamos Em nome de Jesus Cristo Não há uma expectativa em você aí não Você está com sono Numa hora dessa Você não se ligou com o céu ainda não Ainda está com sono aí É um momento É um momento tenso nessa hora Satanás Doença Tem que sair Em nome de Jesus Cristo Aleluia! 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 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Esse Deus é curador Esse Deus é salvador Esse Deus liberta Esse Deus salva Esse Deus perdoa Esse Deus é um Deus de paz Aleluia! Ó Senhor Jesus Pai, aqui estão os teus filhos Com as mãos sobre uns aos outros E a tua palavra disse Porão a mão sobre os enfermos E eles serão curados E essa escritura não envelheceu Senhor E essa escritura não Não tem prazo de validade Ela sabe O Senhor sabia Como veria Como veria doença no nosso tempo Senhor Como Satanás continua agindo Mas não viemos aqui em nome de uma igreja Em nome de um homem Imaginemos naquele nome de Marco Pécimo 16 Em meu nome expulsarão demônios Curarão os enfermos Aleluia! Agora se você quer levantar as suas mãos E adorar por um momento Talvez você esteja cansado Mas aguenta mais um pouco aí Levanta Veja que grande oportunidade você tem nessa noite Quanto sofrimento nesse mundo Mas você está aqui nessa noite Aleluia! 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 Adore ao Senhor! Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus! Deixa eu contar uma pequena história do irmão Brana Você diz comigo Deus está aqui Deus está aqui Se tiver algum incrédulo aqui Eu acho que ele está em problema Ele diz Eu não estou vendo Deus Por que essas pessoas estão gritando? Aleluia! Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus! O irmão Brana ia fazer uma viagem E tinha que atravessar uma floresta E quem foi ser o seu guia era um incrédulo E eles tiveram que dormir uma noite na floresta E aquele incrédulo tinha dito Vocês pregadores Vocês pregam algo Mas vocês não podem mostrar Tem que ser por fé mesmo Ninguém pode ver Não sei como vocês aguentam pregar uma coisa Que vocês não podem ver Irmão Brana estava calado E eles dormiram E quando foi no outro dia de manhã Eles acordaram E ele disse Pregador Por aqui tem javali Irmão Brana disse Como é que você sabe? Eu não estou vendo Ele disse Ele deixou sinais aqui O profeta disse Nessa hora o sol ia nascendo Irmão Brana olhou pelo meio da floresta E o sol estava nascendo E disse Glória a Deus! Aleluia! Ele disse Ele deixou o sinal aqui Deixou o rastro dele aqui Uns cabelos de javali aqui Então tem javali O irmão Brana olhou para o sol E disse Glória a Deus! Ele disse O que é pregador? Irmão Brana disse Eu estou vendo o sinal do Deus Do Deus vivo Aleluia! Esse Deus Deixa sinal nessa noite Glória a Deus Pelo sinal de Deus Nas nossas vidas Aleluia! Você vê como é difícil As pessoas Virar ali um cabelo De javali Diz se aqui tem javali O povo não pode ver Os sinais de Deus Você não viu Deus não Nessa manhã Quando você levantou E respirou Assim ó Aleluia! Você vê Deus Você vê Deus dos passarinhos Nas árvores Nas ondas do mar Você vê Deus em todos os lugares E Ele veio de uma maneira especial Nessa noite aqui Espero igrejas do Brasil Irmãos que estão nos assistindo Que a sua casa seja um lugar receptivo para Deus Vê se sua casa pode receber Jesus Aleluia! 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 Vamos só ler a Bíblia Glórias ao Senhor Jesus Aleluia! Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo João 3,16 Louvado seja o nome do Senhor Aleluia! Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Que Deus abençoe Vocês podem se assentar Certamente nós vamos demorar muito pouco Louvado seja Deus Estava lendo hoje a mensagem amor Que é a mensagem Que a escritura é essa E o profeta disse Uma pequena porção das escrituras Mas é suficiente Para salvar o mundo todo Porque Deus amou o mundo De tal maneira Aleluia! Com essa pequena escritura Cada pessoa pode ser curada Amém! Então nós não precisarmos De toda a Bíblia Apenas Sabe por que o mundo Vai para o inferno? Por que não crê em São João 3,16? Porque ele amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Essa pequena escritura Podia curar cada pessoa Perdoar cada pecador Dar alegria Para cada pessoa triste Trazer esperança Para o que está desesperançado Trazer força Para o que está cansado Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo O profeta começa Ele fala do tamanho Da escritura Que leu só um versículo E diz Mas não é o tamanho É o conteúdo Né? Aí ele conta a história Daquele menino Que Estava mexendo Num baú Da família E encontrou Um pequeno selo De carta Um selo antigo De carta E ele sabia Que tinha um colecionador De selos Na região E ele disse Eu vou lá Ver se eu pego Pelo menos Cinco centavos De dólar Com cinco centavos Dá para eu comprar Um sorvete Um conezinho De sorvete Cinco centavos Ele estava satisfeito Com cinco centavos De dólar Levou aquele pequeno selo E quando chegou lá Ele perguntou Para o colecionador O senhor compra? Ele disse Sim, compro Quanto que o senhor Dá nesse selo? Ele disse Eu dou um dólar Imagina aí Ele dava por cinco centavos Já Ele ficou muito alegre Não dava para comprar Apenas um sorvete Mas vários sorvetes Essa pequena escritura Aqui Dá para você voltar Para casa feliz Alegre Aleluia Ele foi dado Por sua causa Aleluia Então o irmão Bruna Diz que com Uns dois meses Ou três meses Eu acho Aquele selo Valeu Vendeu por cinquenta dólares E o próximo Vendeu por quinhentos dólares O irmão Bruna Diz que a última notícia Que souberam dele Ele estava valendo Quinhentos Quinhentos dólares Ou cinco mil dólares Então veja só O profeta Diz uma pequena escritura E é suficiente Para trazer alegria Para nós Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Então olha Deixa eu dizer uma coisa Para você Nós estamos vivendo Um momento De termos percepção Espiritual O irmão Bruna Estava dizendo assim Você pode ser curado Na hora dos cânticos Você pode ser curado Na hora da palavra Sendo pregada Você pode ser curado Na hora que você estiver Varrendo isso aqui O que nós necessitamos Irmão É uma ligação Com Deus Eu estava dizendo Para a irmã Luciana Que veio conosco Sábado eu perdi Minha carteira Saí no carro Fui comprar um material Lá perto de um depósito E quando voltei para casa E tinha Tinha uma mangueira Para cortar Eu fiz alguns serviços lá O certo é Quando eu fui viajar De tarde Desapareceu a carteira Procurei Todo lugar Não encontrei Aí viajei Sem carteira Fui lá No rapaz Do depósito Nos vizinhos Procurei saber No lugar que eu tinha dado Não Habilitação Identidade Essas coisas Aí quando foi hoje Eu fiquei em casa E no meu quintal Eu descobri Uma casa E tem um monte de telha Um monte de telha mesmo E eu subi nas telhas Naquele monte de telha Para cortar uma mangueira Uns galhos de mangueira Que tinha lá E eu estava lendo A mensagem Irmão Caleb Lá no sofá E de repente Eu levantei Deixei a mensagem Abri o portão Do quintal Não fui varrer Não fui cortar Não fui nada Não fui ver nada Apenas saí No quintal Sem ir fazer nada Não ia fazer nada Quando eu olhei assim Na brecha das telhas Eu vi a carteira Falei Não é possível Não é possível não Eu fui lá Peguei o celular E filmei Falei para minha esposa Se Deus que a gente serve É demais O que se eu tivesse ido varrer Tivesse Não, nada Nada Eu não sei nem por que Eu levantei Um sol de torar Eu saí dentro de casa Fui lá Não estava nem lembrando de carteira Já tinha Já estava certo Que ia fazer Fui na delegacia ontem Fazer um BO Cheguei lá Estava faltando energia Nem isso Não gastei nem o papel do homem Estava faltando energia E eu digo Eu vou lá Outra hora E vou ter que ter uma habilitação E saí assim Saí Deixei o conforto Do sofá lá Bem sentado Fui lá para o quintal Sem saber o que ia ver Não estava nem lembrando De carteira mais Não deu hora E está ela lá Está gravado aí Eu digo Esse Deus se importa Com as menores coisas Irmão Por isso um dia Eu vi uma atriz Da Globo O pessoal falando A respeito de Deus Ela falou Olha Eu sei que existe Uma força Mas eu não creio No Deus que para Para curar uma dor de dente Não Pois eu creio Aleluia Nós temos aqui Porque cremos Nesse Deus Que se importa Com as menores coisas Que existem Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Ele vem aqui Nessa noite Por causa de que? Você já sabia Que era Ricardo Que ia cantar Que vocês iam estar aqui Que os irmãos Iam estar aí Mas se Deus Não tivesse aqui O que que seria? Quantos anos faz Que a senhora está ouvindo As mesmas coisas Está cansada? Não Inventa de ficar em casa Um dia Para você ver Que coisa triste Tem domingo Que eu pego no sono Aí não venho para cá Meu Deus do céu A tarde fica longa demais Você vai e come Cochila Levanta Toma banho E aquela coisa não passa Coisa boa está aqui Coisa boa está na presença De Deus É aqui que nós somos curados É aqui que nós somos animados É aqui que nós encontramos força Por isso o salmista dizia O salmista tinha tudo Porque ele queria em casa Mas não tinha essa adoração Alegrei-me quando me disseram É uma alegria vir aqui Nessa noite irmão Louvado seja o nome Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Onde é? Onde é que existe um lugar melhor do que esse irmão? Você vem aqui Você toca Você canta Você abraça Você rir Você sabe? E glorificamos o nome do Senhor E voltamos para casa Curado Liberto Salvo Amém? Louvado seja Deus Ele é força Para o que está cansado Ele é esperança Para o desesperançado Não é o tamanho da leitura É o conteúdo Amém? Aleluia Falando do amor Eu não vou entrar nisso Eu vou deixar para outro dia Irmão Brana fala Na mensagem amor Ele disse O mundo está morrendo Por falta de amor Você ama seu irmão? Amém De verdade mesmo? Amém Você ama seu irmão? Amém Aleluia Aleluia Com o amor Ágape Amém Mão Brana fala de dois tipos de amor Na realidade ele fala de três Mas ele não dá o nome do terceiro Que é o ágape É o amor de Deus O filho é o amor humano E tem Ele disse assim Vai decaindo do ágape Para o filho E do filho Para o Para o amor sensual Na realidade esse amor sensual É chamado de amor Eros Também no grego Ágape, filho e Eros Que é o amor erótico Por isso o nome erotismo Vem da palavra Eros Mas Mas Então é um amor sensual E o Mão Brana detalha isso aqui Que o amor ágape é o amor de Deus Que é o que O que faz te amar O ágape O ágape Ele é ilimitado Eu preguei lá em João Alfreda Sábado E disse o amor filho O filho Ele é um amor Seletivo Por isso Não combina O filho não combina Com João 3,16 Porque essa qualidade Que Deus amou o mundo De tal maneira Só Deus mesmo Ou então alguém Que recebe o amor ágape Porque o amor filho Ainda é um amor seletivo Você faz uma festa Você não chama todo mundo Então você seleciona E o amor filho O irmão Brana disse Que ele É como Você amar sua esposa Você ama no filho Se alguém Se alguém Mexer com a tua esposa Você vai lá E dá um tiro na cabeça dele Dentro do mesmo amor Ele mata Então é um amor confuso Diz o irmão Brana O amor filho É um amor confuso Quando nós vemos O irmão Brana É Querendo atirar nos meninos Que estavam mexendo com ele Ele estava em qual amor? No filho Quando ele chorou Quando ele chorou Na cova do cachorro dele Fritz Olha Fritz Que aquele policial Envenenou o cachorro dele Foi lá E ele chorou Na sepultura do cachorro Disse Fritz Era você que pegava Pegava minhas caças Olha Fritz Eu pensava Quando você ficasse velho Eu ia cuidar de você Fritz Aquele policial Matou você Mas eu prometo Fritz Eu vou passar por cima dele Com um carro No filho Amava o cachorro Porque o filho ama cachorro Também o filho A vez você gasta 200 reais Com um cachorro E não paga um comprimido Para uma pessoa Veja como é que é O filho Ele é muito confuso Isso o irmão Brana E disse Olha Fritz Eu prometo O irmão Brana Diz que Ele com 16 anos O pai dele encontrou Ele ia com um rife Para a delegacia Matar o policial Mas na realidade Ele insistiu tanto Que fez a sepultura Daquele policial Quando ele encontrou Irmão Você sabe O que você teria feito Na vida Se Deus não tivesse encontrado Se esse ágape Não tivesse encontrado você Você tinha ódio Você tinha intriga Você tinha raiva das pessoas É Porque fora do amor ágape Você tem ódio Você tem raiva Se alguém tocar no teu pé Você explode E o irmão Brana Esperando Encontrou aquele rapaz Aí Deus pega o irmão Brana E leva ele do filho Para o ágape Quando ele encontra Aquele rapaz Ele prega o evangelho Para ele E sepultou Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia E então o irmão Brana Convida a igreja Para amar uns aos outros E se nesse filho Disse o profeta Você ainda para Para falar do seu irmão O ágape não O ágape fez o irmão Brana Dar uma gorjeta Não sei quantos dólares Para uma Para uma Uma garçonete Que atendeu ele mal Porque o ágape Porque o ágape Não é porque Irmã Lúcia Até na Bíblia Nós vamos ver Que o amor O amor filho Ele é Corresponde porque Sabe Eu faço porque Por que você me ama Irmão Caleb Se você está no ágape Ama sem ter Por que amar É Incondicional Isso O ágape É incondicional É essa palavra Que o irmão Brana usa O ágape É incondicional Ele não ama Por que Eu chamo alguém Para ir na minha casa Jantar na minha casa Porque depois Aquela pessoa Vai me chamar Mas isso é até Na Bíblia Assim mesmo A Bíblia diz que Isaac amava Ezaú Por que Porque ele era Perito na caça Tinha um porquê O filho tem um porquê Porque ele era Perito na caça Isaac gostava de caça Nasceu Ezaú e Jacó Ezaú era matador De caça Isaac foi gostoso Por que Jacó Amava José Porque Era filho Da sua velhice Mas Deus Não teve porquê Te amar Mesmo assim Ele te amou Mesmo assim Ele te amou A única coisa Que você pode dar Para ele É a sua adoração É o seu louvor É a sua gratidão Pelo que ele fez Por você Amém Vamos dar uma salva De palmas Para esse Jesus Aleluia Louvado seja o nome De Senhor Reunião do profeta Um casal Chega na frente Do irmão Brana E Deus manda Tudo que vem Na nossa vida É Deus testando a gente Para ver como A gente vamos Reagir O que reagir? Com aplausos É bom demais E com críticas Aí o casal Vem aqui Olha Senta na frente Todo mundo olhando Se uma criança Correr aqui Todo mundo olha Para ela Imagina um casal Se beijando Mas era isso Que ele estava fazendo Na reunião do profeta Não sentou nem lá atrás Sentou na frente Imagina que toda a igreja Olhando para aquele casal E o Espírito Santo Veio e disse assim Eles estão Nas suas mãos Faça dele O que você quiser Aí o profeta Já estava no ágape No filho Ele tinha dito assim Olha senhor Explode aí Talvez chamava até Bota a câmera Cair em cima Desse casal aqui Para a gente ver ele Virar cinza Ele disse Eu os perdoo Você vai medir Que tipo de amor Você já tem hoje O ágape O ágape fez o profeta Amar um agambar Dá o javali Para o velhinho O ágape Ele é causador De alegria Se você tem O amor de Deus No seu coração Você é um causador De alegria Você é um causador De paz Você não Não gera confusão Você vai saber Que tipo de cristão É você Pelo comportamento Das pessoas Que te rodeiam Entendeu? Você vai saber Será que eu sou um cristão Deixa eu ver Se essas pessoas Que estão em volta de mim Estão felizes Se minha esposa Está feliz Se meus filhos Estão felizes Se meu patrão É feliz comigo Se você É um causador De problemas Se as pessoas Que vivem em volta de você Só vivem reclamando Triste Brigando com você Não vai culpar os outros não Porque tem gente Que é assim Tem gente que acha Que só ele é certo Não é verdade? Eu vi até uma pequena história Diz que a mãe Foi assistir o filho Desfilando no 7 de setembro Uma multidão De menino desfilando Aí ela olhou assim E disse Todo mundo marchando errado Só meu filho marchando certo Que coisa Ela não deu Para ela desconfiar Que era o filho dela Que estava errado Todo mundo Olha essa multidão Ninguém aprendeu a marchar Só meu filho E o filho dela Marchando errado Tem gente que trabalha Numa empresa E diz assim Todo mundo é contra mim Olha Se todo mundo é contra você Então é você o problema Aleluia Que tipo de amor você tem Por que fazemos as coisas? Porque alguém vai me convidar também É fácil eu convidar Não é bem fácil convidar ninguém Para ir lá em casa Não é tão difícil Ir alguém na minha casa Quase não vai ninguém na minha casa Não sei se é pelo local Pela cidade O cara estava me recomendando Eu mudar da França Que eu moro em uma cidade Chamada Baillet E Baillet é francês É irmão Então meu caro Eu moro na França Ele disse Muda para João Pessoa Mas eu estou tão bem lá Mas olha Deixa eu dizer uma coisa para você É fácil você chamar alguém É como o irmão disse Olha Comprei um carrinho Para a obra do Senhor Aí passa no ponto do ônibus Está o irmão na chuva Lá Espera no ônibus O ouvido fechado Não basta nem o ouvido Para dar Ô irmão Qual foi a obra do Senhor Então é fácil de você ver Que tipo de amor está em você Como que as pessoas Saem da sua presença Eu já disse isso aqui uma vez Que um irmão Um irmão nosso Saiu da empresa E os colegas dele E os colegas Pediram ao fiscal lá O capacete dele Para quebrar Imagina só Todo mundo Crisando em cima assim Graças a Deus E aquele infeliz Foi embora Graças a Deus Será que era todo mundo Que era ruim? E Deus Ungiu Jesus De Nazaré E ele saiu fazendo O bem Aleluia Eu acho que se Jesus Tivesse carro Ele dava carona Pagava um lanche Para as pessoas Vinde a mim Vós cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Vocês não tem o que me dar Mas eu tenho o que lhe dar Aleluia Você tem o que dar Para as pessoas Você tem alegria Você tem paz Você tem uma conversa Você tem uma conversa Equilibrada Não é tempo de nós Como cristão Estar Gastando conversa Baboseira Não É verdade Então jovens Quando vocês passam Lá no colégio Que impressão Vocês dão Quando nós vamos Para o trabalho Qual a impressão Que as pessoas Têm de nós Porque o cristianismo Irmão Ele é um Ele é um reparador Ele é um limitador O cristianismo Faz eu me limitar Nas minhas conversas Faz ou não? Nas minhas brincadeiras O cristianismo Por isso que as filhas Do irmão Brana Falam Papai Nós estamos Com as amigas E umas amiguinhas Irmão Brana Minha filha Eu não quero vocês Com ela não Ela disse Mas papai Elas são boas pessoas O irmão Brana Mas elas tem os discos De Elvis Presley Dentro de casa Vê o argumento Do profeta Não minha filha Elas são boas pessoas Mas elas tem Disco de Elvis Presley Lá na casa delas E vocês não tem E nós somos diferentes E o profeta ensina Que nós somos Diferentes mesmo Então nossas conversas Não podem ser A conversa do mundo Isso com parente Isso em colégio Isso em trabalho Você é diferente Por causa desse amor Por causa do que Deus Fez por nós Amém Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O amor a Agapi Fez o irmão Brana Amar aquele homem Que cuspiu no rosto dele Eu quero dizer uma coisa Para você Nós não tivemos Tantas provas Como o profeta Teve ainda não Porque tem gente Que diz assim Eu sou convertido Da munheca para trás Mas da munheca para frente Não é convertido não Nós precisamos Ser convertido tudo Nossos olhos Nossas mãos Nossos pés Porque senão Você não vai cantar ainda Tudo o que eu tocar Abençoado será Tudo o que eu tocar Abençoado será Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu vou te quebrar William Brana Ele disse Eu amei aquele homem E Senhor Isso é o diabo Que está fazendo isso Amou um touro Eu até achei engraçado O irmão Brana Conversando com um touro Diz Oh touro Me desculpa Me perdoa Eu estou passando aqui No seu lugar O irmão Brana Diz assim Que o touro Que ele Ele respeitou até o limite Do touro Diz Esse lugar aqui é seu E como nós gostamos De entrar no lugar dos outros O irmão Brana Diz Toro Esse lugar aqui é seu Eu não sabia Que você estava aqui Por isso eu ia passando Pedindo licença Para passar Por isso um dia desse Eu fui na casa do pastor César Sem convidado Sem ser convidado Eu não faço isso Mas sabia que tinha um irmão lá E eu fui visitar outro irmão E fui lá Mais dinheiro Sabia que ele estava Assando uma carninha lá E eu usei as escrituras Eu fiz como o Samuel Chegou para ele Eu falei O Senhor me chamou Ele disse Eu não Eu disse Mas eu vim Pensei que eu tinha ouvido A tua voz Venha para cá E terminei almoçando lá Mas tudo Existe um limite Não existe um limite Eu não posso Não posso ir Para É O pastor César Tem pessoas que falam assim Mão Gilvão Vim jantar na sua casa Amém Amém Não Tudo Até a Bíblia ensina Que nós não devemos ser muito pegajoso Não Eu acho que eu nunca fui convidado aqui em Recife Por ninguém Ah já fui já Já Fui convidado Já jantei na casa do irmão Paulo No casamento da irmã Viveca No caso de quem Mais quem né Ah mas é brincadeira É brincadeira Eu amo vocês Eu amo vocês Está bom demais É bom a gente vir aqui Amém Vocês não sabem Que eu estou aqui nessa noite Como eu lutei com os irmãos Para que o pastor César Prego Porque eu quero Porque eu quero que vocês Eu quero o máximo O melhor para vocês Amém Aleluia Entramos em contato Com o pessoal de Brasília Ver se dava para o pastor César Fazer o culto lá E transmitir Mas aí tinha uma hora de diferença Por causa de horário de verão Aí eu falei Túlio Olha mesmo assim Se você conseguir Que o pastor César Prego Mas mesmo assim Eu estou indo para Recife Eu queria vir para cá Com vocês Não é questão de pregar É questão de chegar aqui E amar E adorar esse Deus Com vocês Aleluia Que coisa maravilhosa Que bom E Túlio falou E Túlio falou Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos dê graça Deus olha Nunca bote uma expectativa Não Quem será O que será Como vai ser O que vai ser É você que vai fazer Não é você que vai chegar aqui Vai adorar a Deus Vai glorificar o nome do Senhor E Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Sabe o que o diabo pensou de você Pensou que você ia para o inferno E você vai para o céu Amém Sabe o que o diabo pensou de você Pensou que você ia morrer na cachaça Pensou que você ia terminar Uma prostituta Barata Mas Deus falou Não Ela tem um valor Amém Eu estava lendo A respeito Irmão Gilvando O pergaminho Na realidade Hoje Se você estiver escrevendo Qualquer coisa Numa folha de papel dessa Quando você erra Você faz o que? Vai embora Porque não tem valor Mas não era assim No pergaminho Não Porque ele tinha um valor O pergaminho era caro E então os escribas Tinha muito cuidado Para não errar Mas errava Sabe o que eles criaram? Um removedor de tintas O primeiro removedor de tintas Foi para pagar As coisas Daquele Daquele pergaminho Os erros Daquele pergaminho Porque aquele pergaminho Tinha valor E eu quero dizer Uma coisa para você O diabo te riscou E tinha que ter Um removedor Dessas coisas O sangue de Jesus Cristo Nos lava E purifica De todo pecado Aleluia O profeta disse A noiva Não tem nem cheiro De pecado Amém Falar nisso Eu conheço um homem Conheço uma pessoa Falar em removedor Que trabalhava Secularmente Vocês conhecem Essa pessoa Já ouviram Essa história Ele é pastor Mas ele trabalhava Secularmente E ele Estava vendendo Uma pasta Que tirava Tinta De qualquer lugar Removia Tinta De qualquer lugar E um dia Ele chegou Na casa De uma mulher O sofá Da mulher Novinho Já ouviram Essa história Mão João Não Não E ele disse Olha Eu estou vendendo Uma pasta Aqui Um produto Que tira Tinta De qualquer coisa A mulher Disse Eu vou fazer Um teste Aqui no seu sofá O sofá Da mulher Novinho Mãe Adilene Aí ele pegou A caneta Riscou o sofá Da mulher Todinha E quando começou Passar Cadeado Tinta Largar E ele Apreensiva Esfregando E não Largava Ele disse Já sei Ah é porque Tem que ser junto Com a outra Que ficou no carro Pegou o carro E disparou Sabe quem foi esse? Foi seu pastor Vocês nunca ouviram Falar isso não? Eita Eu não sei nem Não sei nem se era Para contar Mas já contei Ele já contou Essa história aqui Já contou E o João Pessoa Mas você Esqueceu Vocês tem a mente A mente de vocês No tanto termina Mas rapaz Ele disse Pense no agonia Mão Gilberto O sofá da mulher Novinho Ele Quando passou Ele disse Ah tem que ser as duas Pegou o carro E tchau Mas Jesus Você tem um valor Você não é um papel velho Que ele joga fora Não Ele quer você Você é insubstituível Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ele sabia que o diabo Ia te riscar Ia te sujar Sua vida Como é que pode Como é que pode Deus vir O irmão Brana Diz da mensagem Amor Que o ágape Desceu Ele estava sozinho Ele era uma fonte De amor E quando ele viu Lá embaixo Eu contei a história Lá em João Alfredo De um empresário Lá em João Pessoa Um homem rico Morando na praia Empresário Numa mansão E um dia O filho dele saiu Para 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 Farrar Isso é verídico Foi faz pouco tempo Mas aquele rapaz Tinha um horário De voltar E quando aquele empresário Acordou de madrugada O rapaz não estava na cama E ele ficou apreensivo E quando amanheceu o dia Ele saiu procurando E foi até o bar Na praia E alguém deu uma pista E disse Não, esse rapaz esteve aqui E ele estava envolvido Com as pessoas aí E eles saíram E ele saiu procurando Sabe onde ele foi encontrar Aquele rapaz? Dentro de uma favela Tinha se envolvido Com os traficantes lá Com o pessoal errado E ele se embriagou E levaram ele Chegaram lá Ele estava bêbado E o carro dele Estava lá encostado E E E o pai ficou apreensivo Como é que pode Meu filho Você vem parar aqui E os traficantes lá Disseram Ele está devendo tanto Ele está devendo tanto E o pai disse Quanto é que ele está devendo E fizeram as contas E ele pagou tudo E botou ele no carro E levou de volta E foi isso que o Mombrana Diz que foi o Agape Fez conosco Ele desceu de lá Ele desceu de lá E quando ele te encontrou Encontrou no mundo Na favela do diabo Na cachaça Nas drogas Mas ele pegou E disse assim Quanto é que ele deve E ele pagou sua conta E começou a levar você de volta Aleluia Ele te levou de volta O Agape subiu com você Ele te deu valor Ele te deu valor Ele te deu valor Vamos orar Vamos orar aqui Vamos orar um pouco agora Amém O irmão Carlos Alberto Pede oração por ele e família Eu quero perguntar Você veio orar Quem veio orar aqui Quem veio orar O que você está precisando Irmão O seu lar Deixa eu perguntar uma coisa O seu lar já foi mais feliz Do que hoje Já teve um tempo O seu lar foi mais feliz Não Então graças a Deus Porque você tem direito Você tem direito A paz A felicidade A saúde Aleluia Eu acho que eu vou ficar Para o arrebatamento Eu não estou pretendendo Adoecer tão cedo Amém Não estou pretendendo morrer Não gosto muito de morte não Tá Vamos confiar em Deus Amém Eu não sou contra a medicina Mas também não sou a favor De qualquer coisa médico Médico, médico Mas você vai falar Bonzinho Meu pai disse que uma vez Foi tirar Foi Estava com um problema na unha Quando chegou lá O médico disse Tira a roupa Ele disse Não doutor Para que eu tiro a roupa É só a unha aqui Tem gente que tem mania Para o médico Para doença Não Olha Existe um Deus Eu sou o Deus que te cura Aleluia No deserto Dois milhões de pessoas Doutor Moisés Deus te cura Deus te cura Deus te cura Deus te cura Aleluia Louvado seja Deus Irmão Carlos Alberto Está pedindo oração Por ele e família Oração em favor de Oração em favor de Janaína Félix José Felipe Filho e seu genro E a irmã Clarice agradece A Deus Pela vitória de Deus Pela vitória da irmã A Geni Pede oração em favor da irmã Evani A irmã Edna agradece a Deus Pela alta da irmã Geni Pela recuperação de sua saúde E a irmã Edna Bar Pede oração por sua avó Que foi socorrida para o hospital Agora à noite Muito mal E já agradece Irmã Geni Como é que está? Mas está bem? Aleluia Irmão Hortência João Pessoa Pedindo oração A irmã Josefa Mendes Lá de João Pessoa Pedindo oração em favor De sua irmã Sebastiana De Oliveira A irmã Maria da Luz Pede em seu favor E da sua família O irmão Rony Agradece a Deus Por sua aprovação E pede oração em seu favor E a irmã Sheila Agradece a Deus Pela sua misericórdia Em sua vida A irmã Adriana De São Paulo Pede oração em favor De seu esposo Para que ele Retorne aos caminhos Do Senhor A irmã Marta Ramatiz Pede oração Por sua saúde E os irmãos Dênis Esté Eliezer Sofia Lloyd Lá de Minas Gerais Pede oração Por uma providência De Deus Em seu trabalho O irmão Paulo Pede Por uma causa E libertação E a irmã Vicentina Pede oração Eu falei com o pastor Dils Oração em favor De Fátima Vilma e Marilene Motivo Enfermidade Oração em favor De Inácio Vieira De Carvalho E oração Em favor De Alisson Diego Motivo Libertação Comecei agora De tarde com o pastor Dils E ele disse Que tem alguns irmãos Da igreja dele Que trabalham Naquela mineradora Mas graças a Deus Não estavam Não estavam lá Não estavam escalados No trabalho E escaparam Daquela grande catástrofe Grande Uma coisa Muito triste Então irmão Eu acho que as vezes Nós Viemos um culto desse E estamos desmotivados Imagina a desolação Daquelas pessoas Uma mãe olhando Para aquele mar de lama Saber que ali tem um filho Tem um esposo ali Então vamos aproveitar Vamos louvar a Deus Vamos agradecer a Deus Tem pessoas que ficam indiferentes A um culto como esse Eu lamento muito Lamento muito Pessoas que não faz de conta Veio na igreja Mas sem motivo E numa hora daquela E uma tristeza daquela Aleluia Ó Senhor Jesus Bendito seja o teu nome Senhor Como o Senhor tem sido bom Para nós Tem poupado as nossas vidas Senhor Aleluia 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 Senhor Esse grupo de pessoas Vieram aqui nessa noite E eu sei que tem problemas Dificuldades Lutas Mas o Senhor estimulou Eles vir aqui nessa noite E eu vim aqui nessa noite Porque eu creio Pai Eu creio que o Senhor Tem um povo vencedor Na terra Senhor Que não existe Diabo Modas Pecado Que vá parar Esse povo Senhor Como disse o teu Profeta Se o Elvis Presley Influenciou as pessoas E ele é conhecido No mundo todo Um homem levantado Para levar as pessoas A perdição Mas o Senhor Tem levantado homens Para trazer a palavra Do Senhor Aleluia Aleluia Essas pessoas Não são alimentadas Com moda Nem com música Mas quando a tua palavra É liberada do céu Senhor E vai até o coração De uma pessoa Que está em necessidade O que resta de nós É um louvor E uma adoração A ti Senhor Aleluia Louvado Seja o teu nome Pai E eu trago Pela fé Cada pessoa Enferma Nessa hora E eu busco Irmão Zé Gomes Nessa hora Aqui Senhor Para que aquele Câncer Seja destruído Porque eu creio No poder Do nome De Jesus Cristo Senhor Aleluia E dizemos em alta voz Satanás Nós não estamos Derrotados Já dissemos isso Várias vezes E renovamos Nessa noite Porque nós Cremos naquele Deus Que Paulo disse Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Aleluia Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Remova Senhor Toda doença Todo problema Toda dificuldade Aqui tem pessoas Pedindo emprego Aqui tem pessoas Pedindo libertação Aqui tem pessoas Pedindo salvação De filhos Senhor Aleluia Aleluia Nos encoraja Deixa cair Sobre nós Aquele orvalho Não deixe ninguém morrer Seco Sem fé Essas pessoas Receberam Imposição De mão Nessa noite Deus Eu quero a paz Eu quero a alegria Eu quero a felicidade Na casa Dos meus irmãos Eu quero a saúde Eu quero a mesa farta Porque é uma promessa Do Senhor Que os teus filhos Comeriam O melhor da terra Senhor Aleluia Não estamos felizes Em ver pessoas Desempregadas Endividadas Com os cobradores Na porta Nós queremos Oh Deus Que o Senhor Derrame Benção sobre nós Que tire de nós A vaidade O orgulho Senhor A presunção Que haja gratidão Em nossos corações Pelo que o Senhor Tem feito Pai Agradecemos Pela saúde Do nosso pastor Aleluia Pela força Pela coragem Pelo entusiasmo Com a Tua palavra Ele não é um desanimado Ele tem estimulado Essa igreja É por isso Que estamos aqui Nessa noite Por causa Do ministério Senhor Oh Deus Não deixe ninguém Ficar para trás Senhor Jesus Traga de volta Aqueles que saíram Pai Que estão perdidos Que estão desiludidos Senhor Deus Eu gostaria de ver Cada pessoa aqui Firme na Tua presença Senhor O Senhor me deixou ver A Tua mão Nesse dia Um pequeno sinal Senhor Quando o Senhor Me levantou Daquela mesa Daquele sofá E me dirigiu ali Para ver Que o Senhor Se importa com as Pequenas coisas Não se importaria Não se importaria O Senhor Com essa família Com esse lar Com essa vida Não se importaria O Senhor Com a vida Desse moço Dessa moça Não se importaria Não abriria Senhor Um emprego Uma porta de emprego Para os que estão Desempregados O Senhor Não sabe Onde está A vaga De emprego Senhor Aleluia Aleluia Senhor Tem centenas de pessoas Me ouvindo Nessa hora E o mal Jaz em todos os lugares Senhor Em todas as cidades E eu peço Que o Senhor Envergonha Satanás Que os planos Dele Caia por terra Pai Que não prevaleça Nenhuma astúcia De Satanás Contra o Teu povo Senhor Estamos apenas Começando Um ano De grandes Vitórias Quantos creem Que esse ano Será um ano De grandes Vitórias Você sairá Das díduos Você sairá Do prejuízo Você voltará A ter alegria Você voltará A ter saúde Os poços De água De Isaac Vão borbulhar Novamente Eu não estou Esperando derrota Estou esperando Vitória Eu estou Esperando Vitória Eu estou Esperando Vitória Aleluia 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 Abençoa Nossos irmãos Senhor Em volta Da terra Fica olhando Fica olhando Para essa irmã Mártir Ramatiz Esses irmãos Que sempre nos acompanham Irmão Dênis Gostaria de um dia Abraçá-los Senhor Deus Mas entro No lado deles Pai Nessa noite Aleluia Senhor Em nome De Jesus Cristo Pai Pedimos Senhor Eu abracei o Anderson Aqui E pedi que ele fosse Abraçar a mãe dele Que o lado Irmão Aloysio Represente Muitos lares Com bênção Senhor Abençoe Esses obreiros Abençoe Esses instrumentistas Abençoe Cada pregador Que vem aqui Recompense O irmão Marco Pela mensagem De domingo Guarde ele Onde ele estiver Senhor Guarda Senhor Guarda o irmão Dier Abençoe o irmão Olivando Abençoe o irmão Zé Roberto Abençoe os evangelistas Senhor Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Que onde nós formos Possamos levar Alegria Para as pessoas Pai Senhor Em nome de Jesus Cristo Peço que o Senhor Nos dê uma boa Semana De vitória Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Louvado seja o nome Do Senhor Não deixe ninguém para trás Atrás de todos os irmãos E nós vamos batizar essa moça Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém E se tiver mais alguém Para ser batizada Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós batizaremos Amém E se tiver alguém Aqui nessa noite Que não é batizada Em nome de Jesus Nós batizaremos Nós batizaremos agora Em nome do Senhor Se tiver alguém Que quer ser batizado Em nome Em nome Em nome do Senhor O maior nome Que Satanás Tem que respeitar Aleluia Deus os abençoe Em nome do Senhor Deus abençoe Carpina Deus abençoe Carpina João Pessoa Deus abençoe Maceió Vitória João Alfredo Deus os abençoe Em nome do Senhor Até sexta-feira Se o Senhor permitir O pastor César Provavelmente Estará aqui Na sexta-feira Deus abençoe Abençoe Seu irmão E sua irmã E vamos para casa Em nome do Senhor Deus os guarde Pelo seu poder Bom Ricardo Tem um corinho Que o irmão Neninho Nos ensinou Tu és digno De louvor Tu és digno De louvor Cantarei A ti Senhor Tu és digno De louvor Deus te abençoe Deus te abençoe Amém Amém Louvado seja Deus Tu és digno Ele é digno De louvor Deus os abençoe Deus os abençoe Em nome do Senhor Amém Tu és digno de louvor. Mais uma vez, tu és digno. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Mais uma vez, tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Mais uma vez, tu és digno. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Glórias a Deus. Aleluia. De louvor. Amém.